A fruta de seus lábios A alma saindo pela boca Os lábios de sua fruta calma Derramando em calma a pouca A pau por muito pouco a pouca Palmos nos sonhos mais loucos Doce o caldo derramado deste engenho Nunca dentes escondido em curso Fogo na caldeira Fogo na caldeira Sucos e melassos Caracajos 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 Maracatus E baques vidrados Dos becos que se cruzam Ardes de amor e suas fogueiras Quem afaga o fogo O frio afoga e chama Onda de calor surfa Dos homens de quem virão Vela chama Chamando velho E abacacigra Em mar e de mim Essa é a minha praia Essa é a minha praia Sai ao vento e espero Pastora Pastora Duma dona mista A canoa boa Sinto o cheiro que vem de você E de você E de você que vem Lança agora tua âncora Bárbara Como um piscinho no meu peito Feito lança de arpão Estou de um jeito tão curto E tu tão perto na rio Lança a âncora e a campa Semeia em meus campos As tuas sementes Reba com suor e gozo O roçado novo dos meus lábios Sábios dos seus beijos Sequiosos Secos de sua chuva Fogos e sequiosos Fogo na caldeira 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 Exploro em período Fértil de ti Vem comigo Vem comigo Marujá 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 os mares Fogo na caldeira 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 Fogo na caldeira